Um motorista perdeu o controle do veículo e bateu de forma violenta contra a mureta de uma proteção de uma ponte na mais movimentada avenida de Tambacuri, olha lá, Tambacuri, hoje estava em destaque lá no meu stories, né? Esquadrilha da Fumaça esteve lá hoje, esquadrão de demonstração aérea, olha lá o que aconteceu em Tambacuri, olha lá, olha lá. Perdeu o controle do veículo, bateu na mureta da ponte, olha lá. Olha como acontece o acidente, olha. Ele vem tranquilo lá, né, bebendo no começo da imagem, olha. Ele vem tranquilão, olha lá, olha. Olha o carro, o carro vai de uma vez, gente. Será isso, hein, Lamonier? Ah, ele foi socorrido pelo SAMU ao hospital com ferimentos... É, foi, arrebentou todo, né? Não, é só ferimento pelo corpo, né? Eu arrebentando aqui, é por minha conta. Quem vai contar isso, o Fontana, ele vai falar sobre isso. Me comenta também na tarde de ontem um acidente na Avenida Farmacêutico Joviano, no centro de Tambacuri. Essa avenida é uma das principais da cidade porque ela faz ligação do centro com a BR-116. Quem entra e sai, mas também acesso a vários bairros de Tambacuri. E o motorista do veículo, ele perdeu o controle, bateu contra a mureta de proteção de uma ponte que existe na Avenida Farmacêutico Joviano e causou um susto muito grande. Ele atingiu um veículo que estava estacionado na via e aí, imediatamente, a polícia chegou para fazer a avaliação e constatou o seguinte, Nicomédias. O condutor, ele foi retirado do veículo por uma equipe do SAMU, levado para o hospital com fortes dores pelo corpo e também alguns cortes. E ele apresentava aspectos de ingestão de bebida alcoólica. O veículo não estava com licenciamento em dia e o motorista Nicomédias não é habilitado. Então, por essa razão, ele, depois que sair do hospital, ele vai ter que se apresentar às autoridades. Então, aí os detalhes a respeito desse impressionante acidente que aconteceu na Avenida Farmacêutico Joviano, no centro de Tambacuri, na tarde de ontem, Nicomédias. É, você viu que a gente começou o Balanço Geral falando só de acidente, né?